Uma massa profissional pode ser sim acessível para todas as pessoas. Eu sou a chefe Isis Alvarez e hoje eu trago para vocês uma massa pão de ló profissional. E antes da gente começar a nossa receita, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Toda semana tem vídeos novos, eu não quero ver você de fora. E já deixa o seu like para ajudar a crescer o nosso canal. E agora vamos para a nossa receita maravilhosa. Então a gente vai fazer uma massa do método espumoso. Vocês já aprenderam o que é o método espumoso. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Eu ensinei todos os métodos para preparar as nossas massas de bolo. Então a gente vai fazer aqui a do método espumoso. Que é um pão de ló adaptado. Por quê? Porque o pão de ló mesmo, ele vai apenas três ingredientes. Farinha de trigo, açúcar e os ovos. Aqui, além desses três ingredientes, eu ainda acrescento leite e óleo. O que vai trazer uma massa mais estruturada e mais úmida também. Bem profissional para os nossos bolos de festa. Porque a gente precisa de massa mais estruturada para os nossos bolos de festa. Até de andares. E assim, dessa maneira, vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de bolo. Tanto os mais baixinhos, como os mais altos. Com recheios, né? Então é por isso que eu estou trazendo essa massa que eu adoro. É uma massa bem deliciosa. Ela leva ao mesmo tempo e consegue ser estruturada para os nossos bolos de festa. E eu falo que ela é profissional também. Porque a gente consegue aqui, nessa receita, fazer vários tipos de formas. A gente consegue fazer duas massas de 20 ou três bolos de 15, que é o que eu vou fazer aqui hoje para vocês. Bolos de 25, bolos de 30. Então todas essas quantidades eu vou deixar aqui abaixo. Então quanto que essa massa rende, eu vou deixar aqui abaixo para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer com essa três bolos de 15 centímetros por 10 de altura. Esse bolo mesmo, eu consigo cortar, rechear e ele já é um bolo de 10 centímetros de altura. Então quando a gente coloca recheio tudo, ele fica até um pouquinho mais alto. E aí vocês conseguem então fazer de 20, de 25, de 30 com essa receita que eu vou passar aqui para vocês hoje. Então como que a gente vai fazer? A gente vai bater os ovos inteiros aqui com o açúcar por volta de 15 minutos. Tem que bater bastante por esse tempo na velocidade máxima, tá? Para deixar as claras bem airadas. A gente precisa dessa espuma. Tá aí o método espumoso, tá? No pão de ló tradicional a gente nem acrescenta fermento, porque o próprio bolo ele cresce através da airação das claras, né? É um crescimento mecânico através da airação das claras. Então não é uma massa levedada. Aqui eu estou acrescentando o fermento, né? A gente vai acrescentar esse fermento no final, porque a gente está acrescentando também o leite e o óleo, tá bom? Então vamos bater os nossos ovos inteiros. A descrição toda da receita está aqui abaixo. Com o açúcar, açúcar refinado. Isis, eu posso usar outro tipo de açúcar? Você pode, mas o açúcar refinado ele é mais fininho, o que vai derreter mais rápido, né? Ele vai se misturar aqui muito mais rápido no batimento. Um açúcar cristal, um demerara, demoraria muito mais tempo. Então por isso eu prefiro o açúcar refinado, tá? Porque daí a gente consegue trazer mais bolhas, né? E aí o nosso bolo vai ficar mais fofinho aqui no nosso pão de loja. Então aqui a gente bateu os nossos ovos inteiros, lembrando que ovos, a gente sempre usa ovos frescos, tá? Não pode estar velho, porque senão ele deixa aquele cheiro e gosto de ovo. É esse o problema do ovo, que deixa o cheiro e gosto, é porque é o ovo já mais velho, tá? Ele não está estragado, né? Quer dizer, ele está mais velho, ele fica até mais líquido. Então a gente precisa comprar ovos bem frescos. E aí não vai ter esse problema. Então aqui a gente bateu por 15 minutos. Você pode bater de 15 a 20 minutos, tá? Não tem problema nenhum. E agora a gente vai acrescentar o nosso leite, que esse leite deve estar morninho, tá? E aqui o nosso óleo. Então eu já vou misturar os dois, né? São dois líquidos imissíveis, né? O óleo e o leite. Mas a gente misturando aqui com os ovos, os ovos eles fazem uma emulsão, principalmente pela gema do ovo, né? Porque a clara é composta por 90% de água. E a gema do ovo, ela tem lecitina e ela faz com que forme essa emulsão, essa junção do líquido, né? Do líquido com o óleo. Então aí eles se juntam e fica perfeito. Então aqui a gente acrescenta. Ligo a minha batedeira e vou... Acrescentando dessa maneira. Então aqui, depois de batido, misturou. Você pode bater de um a três minutos, não tem problema nenhum. Então o importante é ele se misturar todo com os meus ovos, né? Com a minha mistura de ovos e açúcar. Agora então, como a minha batedeira aqui não cabe, né? Uma batedeira, ela não vai caber pra eu misturar a farinha. Porque ela tem uma velocidade, essa batedeira tem uma velocidade baixa, né? No um, ele é bem leve. Então a própria batedeira, ela consegue misturar a minha farinha de trigo aqui sem que misture muito, né? Porque quando a gente mistura muito a farinha de trigo em excesso, vai desenvolver o glúten. E não é isso que a gente quer pras nossas massas de bolo. Então a gente precisa misturar com leveza, né? E aí a gente pega o fuê e vai misturando delicadamente. Eu poderia fazer isso na batedeira quando ela tem uma velocidade que mistura lentamente, ó, como essa daqui. Ó, ó, velocidade um, como ela é bem fraquinha. Então ela faz esse trabalho de misturar, né? O que a gente faz na mão, ela faz aqui. Então no caso aqui não vai caber. E aí, porque eu tô fazendo uma quantidade grande de massa, então a gente vai transferir para um outro bowl maior e aí então a gente vai misturar com o fuê. Então agora eu transfiro. Então aqui eu já peneirei a minha farinha de trigo, tá? E eu vou para tirar todos os gruminhos, né? E aí a gente vai acrescentando aqui, ó, com uma colher. Vou acrescentando. E vou misturando, ó. Incorporando essa farinha na minha massa. Dessa maneira aqui. Aí eu venho e acrescento mais. Então, diferente da massa amanteigada e da massa do mérito direto, que é a base de óleo, a gente precisa mexer lentamente, né? Assim, ó, de baixo para cima. Já a massa amanteigada e a massa base de óleo, a gente não precisa fazer dessa maneira, porque é uma massa mais pesada, né? Ela tem um óleo ali, então a gente mexe, né? De outro jeito, né? A gente pode mexer assim. Agora, aqui a gente não pode perder essa aeração das claras, tá? Então, por isso, a gente vai mexendo sempre assim. Então, aqui eu já incorporei toda a minha farinha, né? Fazendo dessa maneira, de baixo para cima, acrescentando aos poucos. E agora, por último, eu acrescento o fermento. Para fazer a massa pão de ló e todas do método espumoso, eu gosto de pré-aquecer o forno. Precisa pré-aquecer o forno. Os bolos do método direto e da massa amanteigada, né? Do método cremoso, a gente não precisa pré-aquecer o forno, tá? Mas, se você quiser pré-aquecer, se está acostumado a pré-aquecer, tudo bem. E por que isso? Porque a gente tem as claras, né? Batidas aqui, os ovos inteiros, no caso. E ele vai perdendo essa aeração. Então, se a gente já não entra no forno pré-aquecido, ele tende a deixar esse bolo mais baixo, mais murcho. Então, por isso, eu gosto de pré-aquecer. Já as massas do método direto e do método espumoso, a gente não tem essa necessidade, porque a gente tem ali uma gordura em excesso, né? Em excesso não. Específica pra aquela massa. Tanto pra amanteigada, quanto pra base de óleo. Então, ali eu não vou perder nenhuma eração, porque eu não tenho claras, né? Não tenho eração dos ovos. Então, eu não vou perder. Então, por isso, a gente não precisa pré-aquecer, tá bom? E agora aqui eu vou transferir. Tá tudo bem homogêneo. Ela vai ficando mais pesada, porque a gente vai mexendo, acrescentando a farinha, ela vai ficando uma massa mais pesada e vai, consequentemente, abaixando aqui um pouco. Mas o lance é mexer delicadamente pra não perder essa eração. O quanto menos perder, mais fofinha e macia vai ficar a sua massa. Quanto mais você mexer, e se você mexer em excesso, vai trazer uma massa embatumada e provavelmente ela vai desenvolver o glúten e vai ficar... não vai ficar legal. É uma massa embatumada, aquela massa que não fica legal pra nada, né? Aí você perdeu o seu bolo. Então, tem que fazer dessa maneira que eu mostrei. E aqui, o que que eu tenho? Três formas de dez centímetros de altura. Porque cada uma vai me render um bolo de dez centímetros de altura depois de recheado. Até um pouquinho mais por conta do recheio. Mas a gente dá uma prensadinha pra ele ficar bem nivelado, né? E sem perigo depois desse bolo ficar meio tortinho ali. Então, aqui, ela vai nivelar na hora da montagem, essa massa. E aí, aqui, então, três formas de quinze por dez de altura, tá? Se você não tiver de dez de altura, você pode fazer em duas menores. Então, no caso, você iria fazer em seis formas, né? Dividir essa sua massa. Se você quiser fazer meia receita ou diminuir, quantas vezes você quiser, ou aumentar, você pode, tá? Lembrando que sempre diminui metade. Diminui tudo pela metade. Fermento, farinha, tudo pela metade, tá bom? Então, na forma de dez centímetros, eu consigo assar as massas do método espumoso. São formas mais altas, tá? E assim, eu consigo, do método espumoso, que é uma massa mais leve, ela vai crescer. Então, assim, não tem problema usar de dez centímetros. Agora, as massas amanteigadas e as massas à base de óleo, eu prefiro assar em formas mais baixinhas. Porque senão, tende a ficar o meio cru e a lateral, ela fica muito assada. Então, eu sempre faço assim. Aqui, eu vou dividir nas formas, então eu vou pesando, tá? Pra ficar todas iguais. Então, aqui, eu já tenho as minhas massas pesadas, tá? Deu setecentos e sessenta gramas em cada forma. E agora, a gente vai levar pra assar. E aí, depois, eu já venho mostrar o resultado pra vocês. Então, as minhas massas já assaram. Lembrando que é forno convencional a gás, tá? O tempo é aproximado cinquenta e cinco minutos. Se você assar em forno elétrico, você coloca aí uma temperatura de cento e sessenta, cento e cinquenta graus. E o tempo é o mesmo, tá? Então, agora a gente vem com uma faquinha. Passa na lateral. Lembrando, sempre quando a gente vai passar aqui na lateral, a gente precisa colocar a força pra fora. E aqui embaixo, eu coloquei papel manteiga, tá? A gente corta o redondinho do papel manteiga, do tamanho da forma, até um pouco menor. Então, eu corto o papel manteiga um pouquinho a menos, tá? Pra que na hora de passar a faca, se tem papel manteiga em excesso, ele vai rasgando a massa de bolo, tá? Então, um pouquinho, tá? Meio, meio centímetro a menos, não vai ter problema. E aí, a gente vem e empurra a nossa faquinha para fora. E vamos rodando aqui, ó. Pressionando para fora. O meu bolo, ele tem que estar morno, tá? Não pode estar quente demais, porque senão tem perigo de quebrar a massa. E não pode estar frio demais, porque senão vai ficar difícil de soltar da forma. Eu não gosto de passar desmoldante, porque senão a massa pode encolher, tá? Então, eu prefiro só o papel manteiga embaixo, porque a gente tá fazendo aqui um bolo de festa, né? Pra fazer bolo de festa. E a gente precisa, então, deixar ele bem retinho. E aqui, então, eu vou virar a minha massa, coloco numa grade pra esfriar. E olha que massa mais linda. Nessa hora, a gente pode... Ó, tá vendo o papel manteiga aqui no fundo? Nessa hora, a gente desvira e deixa a massa esfriar. Com as outras, eu faço a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, uma massa extremamente macia, fofinha. Depois eu vou cortar, depois que ela esfriar um pouco mais, eu vou cortar e mostrar pra vocês. Então, agora, a gente vai cortar a nossa massa. Eu tenho uma delas aqui, né? Vou mostrar uma pra vocês. Ela já esfriou e assim a gente consegue cortar. Eu sempre gosto de deixar de um dia para o outro, porque ela precisa desse descanso pra que a gente possa, consiga cortar com mais facilidade. Ela não fica esparelando, fica bem melhor. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, é interessante a gente ter um cortador de bolo, né? Esse nivelador. Porque facilita deixar a massa bem retinha. Mas se você não tiver, você pode cortar com uma faca, com uma linha, tá? E aqui, então, eu vou cortar em três... Vai me render três discos de massa, tá? Eu vou fazer dois cortes nela aqui. Vai me render... Vão me render três discos de massa. Você pode cortar menor, render mais discos, tá? Aí fica a seu critério. Só que na hora que você for colocar o recheio, é sempre importante a gente respeitar a espessura da massa com a quantidade de recheio que a gente coloca. Porque se você colocar uma quantidade maior de recheio para uma quantidade menor de massa, provavelmente o seu bolo não vai aguentar, né? Ele perde a estrutura. Então, o seu recheio tem que ser ou igual a sua quantidade de massa, ou então menor. Geralmente menor. Dependendo do recheio, menor, tá? E aí eu vou ensinar no próximo vídeo para vocês a montagem desse bolo, né? Com o recheio, a gente fazendo ali uma barreirinha de contenção, né? Para ficar mais seguro. Então, me aguarde para os próximos vídeos. Então, aqui eu venho, ó. E eu vou... O meu nivelador fica na bancada, tá? E eu só vou fazendo isso aqui, ó. Indo de um lado para o outro, como se fosse uma serrinha. E eu posso ir girando. E aí, então, cortei o meu primeiro disco de massa. Olha que massa linda, tá? Bem elástica, como eu falei para vocês. Vamos cortar mais uma. Então, olha, gente, que massa linda, tá? Ela é, como eu falei, uma esponjinha, né? Que vai absorver toda a cauda aqui. Ó, linda demais. Bem elástica, tá? E agora o nosso último disco, que é para tirar esse topinho aqui. Então, eu venho com uma faquinha para me ajudar a colocar o nivelador aqui. E essa parte que sobra da massa, a gente consegue fazer bolo no pote, né? Fica maravilhoso, bolo no pote. Nada se perde na confeitaria. Tudo a gente pode transformar e ganhar dinheiro também com essas sobras, tá? Então, o nosso último disco de massa. Olha, gente, eu sou apaixonada por essa massa. Eu quero que vocês façam essa receita. Se você não quiser fazer a receita completa, né? Porque rende três discos, você pode fazer uma só para testar, tá? Faz uma, divide a receita por três e faz, só pega uma parte e faz ela. Porque é uma massa que vale muito a pena. Todo mundo gosta de massa pão de ló. Agrada a todos. E ela, além de tudo, vocês conseguem fazer qualquer tipo de cobertura, né? Usando essa massa e qualquer tipo de recheio. Porque também é uma massa estruturada ao mesmo tempo. É uma massa através do método espumoso, né? Que ela é leve e ao mesmo tempo estruturada. Por isso que eu quis trazer essa receita aqui para vocês. Essa massa vocês podem congelar, tá? Até por 90 dias. Assim, bem embalada em plástico filme. Depois, quando for fazer o degelo, você vai fazer na geladeira. Esperou ela descongelar inteira, né? Mais ou menos umas oito horas. Aí você pode utilizar, tá? Na geladeira, ela vai ter uma durabilidade aí de sete dias, né? Então, de sete até dez dias. Ela pode durar. E então, o rendimento são três discos. A massa completa são três discos de quinze. Ou dois de vinte, né? Três de dez centímetros de altura. Ou uma de vinte e cinco vai render mais uma de quinze. Ou então, uma de trinta. Todas com dez centímetros de altura. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês também. Uma outra coisa é que se o seu forno for muito forte, você deve assar em duas formas, né? Porque senão ele vai queimar a lateral e o centro vai ficar cru, né? Se a sua... Se você ver que o seu forno é forte. Eu tenho aqui, eu uso um forno elétrico, tá? É da marca Prática. E eu deixo ele na temperatura de cento e quarenta graus. Geralmente, forno elétrico, a gente usa cento e sessenta. O meu, eu descobri que com cento e quarenta é o ideal para eu assar as minhas massas de bolo. Por isso que forno, a gente precisa conhecer o nosso forno, tá? Porque cada um tem o seu. Eu não conheço de todas as marcas. Então, é importante a gente conhecer o nosso. E por isso, a gente precisa fazer testes, né? Então, você pode falar, ah, isso, o meu ficou embatumado, o meu tal. É por quê? Porque ou a temperatura está muito baixa, ou a temperatura está muito alta e queimou a lateral, o centro ficou cru, o bolo afundou. Então, a gente precisa ir testando. E aí, se você tiver dificuldade em fazer na forma de 10, você pode fazer em duas. de 10, de 7 centímetros de altura, né? Por 15 de diâmetro. Aí o diâmetro é você que vai estipular conforme a tua necessidade, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa massa, que vocês façam muito ela. Eu preparei essa massa com todo carinho pra vocês e eu espero que vocês possam aproveitar muito e fazer diversas preparações com ela, tá bom? Eu espero vocês na montagem dessa maravilha aqui e nos próximos vídeos também. Um grande beijo!